Estamos aqui no antigo hospital psiquiátrico Nestor Goulart, que tem esse prédio aqui que foi reformado, onde está acontecendo o Congresso Regional Fora do Rio de São Paulo-Rio, 12 de agosto de 2011. Esse prédio aqui onde estamos, o atual Centro de Artes e Ofícios Judite Lauante, da cidade de Araraquara. Hoje o congresso começou, a gente fez um almoço legal no horário do almoço, depois a gente fez um F5 de todos os coletivos que estavam presentes, contando suas experiências locais mais recentes. E partimos para a divisão dos GTs, que foram trabalhados. Hoje à tarde nós trabalhamos seis GTs, Música, Comunicação, Pecute, Sustentabilidade, Clube de Cinema e um pouquinho do Fel, com o Guito Brito, o Ernesto, os dois representantes do Fel que estão aqui hoje. E o dia foi muito cheio, muito longo, acabamos de terminar a mesa de políticas públicas culturais, que foi muito boa, discutimos muitas coisas, foi muito produtivo. E o dia está acabando, agora tem um jantar para todos descansarem bem e amanhã recomeça.